Música Desejo que você não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. Não há céus sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la. Os frágeis usam a força, os fortes a inteligência. Seja um sonhador, mas una os seus sonhos com disciplina, pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Seja um debatedor de ideias, lute pelo que você ama. Assim pensou Augusto Cury. Bom dia para você que nos assiste. E para um pouco agora, sente o pouco, são apenas 30 minutos. Conheça a partir de agora as opiniões expostas no nosso programa pela sua TV Nova Nordeste. Mãos que transformam ideias e elementos do dia a dia em peças de aço minuciosamente detalhadas. E você vai ver ainda. Hospital de maior emergência cardiológica pediátrico do estado é fechado por falta de médicos. País se mobiliza e pede justiça por Beatriz. Aqui as inspirações são as mais diversas. Inspirada nas touradas de Madri, o que chama a atenção é a riqueza dos detalhes. Quinta-feira, dia 14 de abril de 2016. Vamos então começar agora os nossos trabalhos. Vamos falar de cultura, divulgar as notícias do Brasil e do mundo para você que nos assiste. E para me fazer companhia nesta quinta-feira, eu recebo em meus estúdios Edileuza Portela, ela que é diretora de cultura, e Márcio Porto, presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, o CDL. Sejam bem-vindos. E vamos ao primeiro destaque. Ao transitar pelas margens da BR-104, você irá se deparar com cavalos, elefante, jacaré, touro e até caranguejo. Todos juntos em um só lugar. Mas como assim, Rosmael? É verdade. Tudo isso acontece dentro da oficina do artista Valmir Reginaldo, o agrestinense que utiliza-se de sucatas e dá forma a belíssimas esculturas a partir do seu talento. Hoje mostraremos a penúltima reportagem desse artista, que durante o decorrer da semana nos contou de onde surgem as ideias, bem como as várias formas de materiais que são usados para compor assim o seu trabalho. Aqui as inspirações são as mais diversas. Inspirada nas touradas de Madri, o que chama a atenção é a riqueza dos detalhes. A arte de um homem sendo representada através de cada uma de suas peças. Valmir Reginaldo da Silva, escultor que cria peças em tamanho natural e agora, observando aqui, Valmir, eu fiquei curioso. Além dessas peças que nós estamos observando aqui, são coroas, eu não sei se ainda chama-se, mas chama-se de rolimã, quando eu era criança chamava-se rolamento, rolimã, que as crianças faziam muito carrinho com ele. E aqui basicamente as peças, ferro e solda, é só isso? Só isso mesmo. Só a sucata aqui, que é rolamento, tração de moto, peão de moto e solda, para fixar as peças e fazer a arte. Agora, eu fiquei curioso, eu gostaria de ver como é que são montadas peça por peça, porque a gente vê aí a riqueza de detalhes. Vendo apenas uma peça dessa, dá-se a entender que não tem como realmente surgir algo de novo. Mas aí você vai mostrando a sua criatividade e vai nos dizer como é que monta cada peça dessas. Beleza, então. Aí aqui nós vamos só montando aqui, dando a aparência. A aparência já está dada, aqui nós só vamos montando na solda, entendeu? Assim, ó. Pode ficar à vontade. Mas não baixa somente a questão do processo de montagem, né, Valmir? E o processo de acabamento? Porque tem a questão da pintura e cada peça, o que chama a atenção, que elas têm um brilho próprio. É, aqui, depois que eu terminar ela, aí vem o acabamento, depois do acabamento, ela passa por uma lavagem especial para tirar essa sujeira, para tirar esse lodo que fica. Aí depois eu dou a pintura e dou um verniz, para a peça ficar bem rica na tinta, né? Para ela ficar bem... Esse violão que a gente está vendo aqui, as peças ainda incompleto, você já sabe, por exemplo, como é que ele vai ficar? Você vai ficar em cima de alguma base? Como ele vai ficar para poder ficar exposto para as pessoas poderem ver? Sim, eu vou fazer ele em cima de uma base, ele vai ficar em pé, meio incrinado assim. Vai ficar mais para decorar um jardim, uma borda de uma piscina, um negócio assim. Em média, teria possibilidade de você dizer quantas peças se gastaria para se fazer uma peça dessa aí? Porque a gente vê que são várias. É, tipo de peça são várias. E as peças também, assim, em média, eu não cheguei a calcular ainda não. Impressionante a riqueza de cada uma dessas peças, realmente dá muito trabalho, né? Conforme você falou, algumas peças duram alguns meses e é impressionante a forma com que tudo realmente é realizado. É, esse daqui, esse violão aqui, eu fiz ele já pensando e visando e passar um sertanejo, que gosta de violão e tal, que cantou nesse sertanejo, com certeza ele será, ele vai se agradar dessa arte e vai comercializar ela comigo. Bom, do jeito que está indo, daqui a pouco você vai estar produzindo uma banda de rock inteira e quem sabe também cantores de rock que não possam passar por aqui e adquirir uma dessas peças. Sim, sim. Eu já fiz até um boost de ralcecha, ralcecha, cheguei, tinha um boost de ralcecha aí, passou aqueles motoqueiros, aqueles caras que gostam, aí compraram. Aí eu costumo fazer as peças sempre visando o público que passa aqui, né? Aqueles motoqueiros, como sertanejo, fazendeiro, eu sempre foco mais nessa área aí. Mas você é fã do Raul? Sou fã do Raul também. O Raul é o cara. Então isso dá um prazer a mais de poder fazer uma peça dessa quando você é fã. Ah é, dá prazer. Dá prazer. Essa você conferiu foi a arte de Valmi pra você. Espero que tenham gostado. Muito boa a arte desse artista grestinense, Márcio. E eu chamo sempre a atenção. Ele não sabe nem desenhar. Tem muito, isso mostra o empreendedorismo que a população brasileira tem. Cada um ao seu modo e vai criando e vai moldando. E aí ele achou um meio de vida criando, fazendo a sua arte e reciclando. Ao mesmo tempo ele recicla e cria. Então a arte dele é de material reciclado, que a gente pode ver ali que é peças de moto, corrente, catraca, várias peças que ali eram sucatas e que iriam estar contaminando o meio ambiente. Ele conseguiu tirar e fazer uma obra de arte. Ele diz no início das reportagens, Adileuza, que ele simplesmente estava desempregado, não tinha o que fazer e começou a pegar sucata, um homem ia jogar fora e ele começou a criar. Mas ele disse que a ideia vem do nada. É um cavalo, é o que? Eu começo a fazer e vai surgindo a ideia na minha mente, mas eu não sei nem desenhar. Bom dia. Eu achei tremendo a criatividade dele, a vivência dele em trabalhar aquilo com quem ele convive e também com o que ele não convive. E a sensibilidade. E o interessante nisso tudo, Rosemael, é que em nosso Nordeste, no país inteiro, nós temos artistas natos dessa natureza. Pessoas que têm um valor desmedido e que precisam de oportunidades. Então, muito boa essa matéria, porque revela a alma de um artista, a sua sensibilidade e aquilo que ele tem de melhor. Como você falou, ele disse que nasceu do nada. E as coisas boas realmente são assim, elas nascem do nada e criam vida. É uma arte que nos deixa impressionados. Eu acredito que poucos artistas fazem o que ele faz. Então, parabéns aí, Valmir. Eu espero que você cresça e sua arte seja reconhecida mundialmente. E você, telespectador, conhece alguma pessoa que domina algum tipo de arte? Caso saiba, compartilhe com a gente. Manda uma foto, um vídeo por meio das redes sociais, que nós iremos até este artista e vamos assim divulgar o seu talento. No próximo bloco, campanha de vacinação contra a H1N1 em Pernambuco, terá início no dia 18 de abril. Mais informações após o intervalo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto